Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, vamos passar pelo viaduto da PRF à noite. Já tinha feito alguns vídeos durante o dia, mas à noite esse é o primeiro. Vamos pegar aqui a rotatória no sentido do Val de Góes Monteiro para pegarmos o próximo retorno e passarmos sobre o viaduto no sentido do Val de Góes Monteiro o FAO e depois faremos o sentido inverso. Resolvi fazer esse vídeo para mostrar a iluminação do local, mostrar como ficou bonito, como essa obra viária tem sido importante para Marcelo. Espero que você goste do vídeo e se gostar, ao final, deixe seu like, comente. Se não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já fizemos o retorno e agora estamos indo no sentido UFAO. Vamos passar sobre o viaduto. Vejam que está bem iluminado, ficou muito bonito. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti